E aí, pessoal, vamos forrar esse biquíni? Vamos? Ó, esse é um tecidinho próprio pra forro, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o biquíni aqui em cima, ó, precisa forrar inteirão, inteirão? Não, não precisa, tá? A parte principal ali, né? Ó, como que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, deixa eu pôr pra cá, que tem mais espaço, ó. E vou cortar ele do tamanho. Por quê? Porque na hora que a gente tem, ó, depois a gente vai ter que fazer uma micro dobrinha pra costurar, então, ó, cuidado pra não cortar o crochê, hein? Se você tiver dificuldade em cortar, assim, direto, risca e corta depois, tá? Ó. Tesoura boa? Não tanto, tá? Ó. Ó lá. Cortamos esse lado, ó. Virar, né? Porque daí a gente tem uma maneira melhor pra cortar aqui, ó. Sim, bora. Ó. Vamos lá. Cortei. Agora, ó, olha aqui. Tá vendo aqui? O que que vocês vão fazer? Tá vendo que aqui ficou tortinho? Porque o tecido estava torto. Eu vou acertar, ó. Acertou, tá vendo? O que que nós vamos fazer? Nós vamos alfinetar isso aqui. Tá? Eu gosto de tirar aqui, ó, essa pontiquinha. Passo um vez, tiro assim, ó, um vezinho de cada ponta. Porque na hora de eu cortar, é, mas tiro certinho, vai que nem eu assim não, tá? Bora lá. Por quê? Porque na hora que a gente dobrar ali, não vai ficar grosso pra costurar, tá? Ó. Aí. Como que a gente vai fazer, gente? Agora, é bem simples. Você vai virar, ó, assim, uma viradinha pitiquica. Vai colocar alfinete e vai costurando com pontinhos invisíveis, com agulha e linha, tá? A linha, de preferência, da cor do forro. Porque pro lado de fora não vai aparecer mesmo. Eu vou fazer o meu aqui, daqui a pouco eu finalizo. E gravo pra vocês verem como que ficou. Então, você vai fazer essa viradinha aqui, ó. Chegou aqui, faz bem delicadinho, ó. Tá? Ó. Ele vai ficar exatamente assim, ó. Um pouquinho pra dentro, tá bom? Eu gosto de medir na carreira de ponto baixo que eu faço aqui na lateral, ó. Pra ficar bem certinho, beleza? Já, já eu mostro pra vocês como que ficou. Ó, pessoal, já tô aqui finalizando a costura. Deixa eu pegar aqui, que eu vou costurar o restantezinho aqui pertinho de vocês. Pra vocês verem como que eu fiz, ó. Você pega aqui, ó. Pega no forrinho. Pega aqui. Pega no forrinho. Sempre alfinetadinho, porque daí não sai do lugar, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se consigo focar de uma maneira... Aí, aqui parece que vai focar melhor. Ó. Pega lá na perninha. Pega aqui no forrinho. Aqui a gente já pode tirar esse alfinete. Ó. Pega aqui na perninha do crochê. Pega aqui no forrinho. Sempre pequenininho, tá, gente? Por quê? Porque daí fica delicadinho, ó. Ó. Na perninha. No crochêzinho. Opa. Bati aí. Ó. Na perninha. No crochêzinho. Na perninha. No crochêzinho. Ó. Perninha. No crochêzinho. Ó. Ó. Chegou aqui, ó. Que é onde eu iniciei. Aquele lacinho, né, ó. Passa por dentro da argolinha. Ó. Aqui. Como que eu escondo, ó? Eu passo o fiozinho. Passa aqui dentro. Ó. Já esconde o fiozinho. Vou cortar. Ó. Olha lá. Tá forradinho. Tá vendo? E, ó. Não aparece a costura do outro lado. Fica belezinha. Tá? Aqui, ó. O meu pelinho. Ó. Eu coloquei essas contas na pontinha, ó. Eu achei que ficou bem bonitinho. Olha lá. Então, ensinei aí rapidão. Bem legal como forrar o fundo da calcinha do biquíni. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. É claro, né? Que a profe fica feliz. Um beijo pra vocês e até a próxima dica. Um beijo pra vocês e até a próxima dica.